Futebol Team 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 Contra o Fortaleza aí pelo Campeonato Brasileiro O Fortaleza que é o 18º colocado aí Destaque aí para dois jogadores Silvio Romero e Pedro Rocha aí, mano Os dois aí com 25 gols aí E vamos que vamos Vamos estar salvando aqui Vamos estar jogando aí na Vila Belmiro Vamos estar escalando aqui o time Vamos estar jogando de preto Soteudo voltou, né? Soteudo voltou Ele vai para o jogo Vamos botar o Camacho aqui para substituir também O Sandri Eu acho que ele ficou de fora por causa dos cartões amarelos Vamos devolver aqui a Cobrança de escanteio para o Soteudo E vamos que vamos O time que vai a campo é Soteudo e Marcos Leonardo Juan Julio e Zanucela no meio de campo Na avulância vem Rodrigo Fernandes e Camacho Felipe Jonathan e Madison na lateral Balberman e Nathan na zaga E no gol João Paulo Beleza, beleza E partiu Começa o jogo para Santos e Fortaleza E na Vila Belmiro Para cima deles, Santos Vamos lá, vamos lá Por enquanto 0x0 Um jogo bem difícil Complicado E Rodrigo Fernandes faz 1x0 para o Santos E vamos lá Estamos vencendo por 1x0 Eu vou manter o Camacho Vou estar tirando o Balberman E colocar o Michael Vou tirar o Madison E colocar o Lucas Pires E partiu o segundo tempo Para cima deles, Santos Vamos lá O Santos vai vencendo por 1x0 Rodrigo Fernandes abre o placar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por enquanto 1x0 Vai se aproximando o final do segundo tempo E fim de papo Marcos Leonardo faz o segundo No finalzinho Nos acréscimo Vencemos por 2x0 Destaque por gols de Rodrigo Fernandes E Marcos Leonardo Tivemos 50% de posse de bola 15% de finalização 18% de desarme E 15% de passes errados Vamos ver aqui o resultado Da quinta rodada do Campeonato Brasileiro Atlético Paranaense perde por Goiás Internacional perde por Corinthians O Cuiabá, surpreendendo no campeonato Venceu o Ceará O São Paulo empata com a América Curitiba vence o Atlético Goianiense Red Bull Brangantino vence o Salvador O Santos vence em casa E o Fortaleza por 2x0 Palmeiras vence o Juventude Atlético Mineiro vence o Botafogo Fluminense vence o Flamengo E vamos ver como ficou a classificação Cuiabá é líder com 15 pontos ganhos Seguido de Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras O artilheiro é o Alisson do Cuiabá E o David Teranzo é o segundo colocado Beleza E vamos para a próxima partida Vamos para a próxima partida Temos jogo aí Da Libertadores contra o Allianz Lima E temos aqui Uma oferta de empréstimo aí, mano Pelo Paulo Mazotti aí Goleiro Valencia Quero ele ir por empréstimo Vou estar emprestando ele aí Beleza Vamos estar enfrentando o Allianz Lima aí Que é o segundo colocado aí do grupo, né O Allianz Lima que é do Peru Vamos que vamos Vou estar salvando aqui Vamos lá Vamos escalar aqui o time do Santos Vamos estar jogando de branco, né Vamos estar jogando na Vila Belmiro Vamos estar jogando de branco O Ângelo vem aqui, volta pro banco de reserva, né O Sandri voltou de lesão O Lucas Barbosa volta a ser suplente Beleza O time que vai a campo é Soteu do Marcos Leonardo Do Juan Julio usando o selo Rodrigo Fernandes e Sandri de volante Felipe e Jonathan e Madison na lateral Balberman e Nathan na zaga E João Paulo no gol Beleza, beleza, beleza E partiu Opa No campo Meu nome Meu nome É o meu lado É dia de estreia É dia de pontapé inicial desses times Na fase de grupos da Comebol Libertadores Caio Ribeiro A palavra é sua Vilani Tá todo mundo ansioso pra assistir Os próximos 90 minutos É o começo da fase de grupos Da Comebol Libertadores Acho que o empate não interessa a ninguém Então a expectativa é de um jogo super ofensivo E o Beixe, o Santos Tá pronto pro jogo O esquema tático é o 4-3-3 Com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio É isso Vão explorar mais as laterais E tentar transição em velocidade pro ataque Esses pontas precisam dar o primeiro combate E abrir espaço lá na frente Do outro lado O time também pronto escalado A escolha tática é o 3-5-2 Com um esquema mais tradicional, Caio Eu gosto Desde que você tenha qualidade Em um dos zagueiros Pra sair com essa bola mais limpa E velocidade pelo lado do campo com os alas Aí, ô, aquele centroavante Centroavante tá em extinção Hoje a gente vê a molecada rapaziada Se movimentar bastante no ataque Mas eu acho legal você ter um nome de ofício Pelo menos pra ele Isso dá mais opções pro treinador E permite algumas variações De acordo com o jogo Começa o jogo Começa o jogo lá Vila Belmiro Pra Libertadores Entre Santos e Alianz Lima E pra cima deles, peixe Vamos lá Por enquanto, 0x0 Hernan Barcos Faz o gol Zanucelo empata Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tá tirando o Rodrigo Fernandes Colocar o O Camacho, né Tá substituindo aqui Vou tá tirando o Mattson Colocando O Cadê o lateral O Lucas Pires E vamos manter esse mesmo time E partir o segundo tempo Vamos lá, Santos Começa o segundo tempo aí Soteudo Vira que vira o jogo Vamos lá, meu peixe Vamos lá Santos vai vencendo por 2x1 O Alianz Lima E na Vila Belmiro E vamos lá Vai se aproximando O fim de papo Santos vence com gols de Zanucelo e Soteudo Aí tivemos 59% de posse de bola 26% de finalização 18% de desarme E 7 erros de passes aí Tá aí os jogos da Libertadores Vamos ver como é que tá a classificação aí Depois Da Do terceiro jogo, né Da fase de grupo O Santos vai liderando por 7 pontos ganho Seguido de Serro Porteio Alianz Lima E Independente Petroleiro Vou tá passando aqui os outros grupos, né Tá aí Vamos lá O grupo A Os outros grupos também Coríntios vai liderando ali, né Tá aí O artilheiro aí é o Silvio Romero do Fortaleza aí Com 7 gols em 7 jogos Beleza Parte o próximo jogo Vamos lá O Palmeiras fez Uma proposta de empréstimo Pelo Lucas Barbosa Eu vou recusar Não vou emprestar o Lucas Barbosa Pra um Pra um rival Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos Nos jogos aqui A gente começou aí na Contra o Serro Porteio, né Jogamos contra o Fortaleza E o Alianz O Alianz Lima Faltam jogos contra o Havaí E o Atlético Goianiense Beleza Vamos que vamos Vamos tá enfrentando O Havaí agora Vamos dar uma olhada No time do Havaí Que é o 17º colocado Aí na tabela É Destaque aí pro Muriqui, né Com 10 gols Vamos que vamos Vamos tá escalando o time aqui Vamos tá jogando fora de casa Eu vou de branco Vou de branco Dessa vez O time que vai a campo é Soteu do Marcos Leonardo Juan Julio Isa no selo Rodrigo Fernandes e Sandri Na volância E Felipe Jonathan e Madison na lateral E Bauman e Nathan na zaga No gol João Paulo Beleza, beleza E partiu Começa o jogo pra Havaí Fortaleza aí, mano Ô Havaí Santos, cara Desculpa, desculpa Erro meu, erro meu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E vai terminando o primeiro tempo Fim de papo Vamos tá substituindo aqui Vou colocar o Camacho Tá colocando o Camacho aqui O Bauman sai pra entrar A entrada do Maicon, né E eu vou manter esse mesmo elenco E partir o segundo tempo Pra cima dele, Santos Vamos lá na ressacada Por enquanto 0x0 Aí no Campeonato Brasileiro Aí Vamos lá, Santos Cadê o golzinho, mano? E fim de papo, galera A gente empata aí Um jogo em 0x0 Aí na ressacada Tivemos 55% de passos de bola 21 finalização 21 desarme E 13 passes errados Tá aí Sexta rodada do Campeonato Brasileiro O Goiás perde pro Flamengo Por 3x0 Botafogo fica no empate com o Fluminense Juventude empata com o Atlético Mineiro Fortaleza ganhou do Palmeiras por 1x0 O Santos ficou no empate Contra o Havaí Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense Ficaram no empate Curitiba e América Mineiro Também ficaram no empate O Ceará perdeu pro São Paulo Por 5x4 O Corinthians e Cuiabá Empatam em 1x1 Atlético Paranaense e Inter O Inter vence por 1x0 E vamos dar uma olhada Quem é o artilheiro do campeonato E como é que tá a tabela O Cuiabá Mantém a liderança Com 16 pontos ganho 3 na frente do Santos Aí que é o segundo colocado Atlético Mineiro Vem terceiro com 11 E São Paulo vem quarto Com 11 pontos ganho também O Pedrinho do América É o artilheiro do campeonato brasileiro Com 5 gols em 6 jogos O Steve Mendoza É o segundo colocado E o Caleri Aí é o terceiro Beleza? E vamos aí Último jogo do vídeo de hoje Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos que vamos Vamos tá pegando o Atlético Goianiense aí A gente começou a dar uma caída Nas finanças aqui Tamo com 172 mil, né? Vamos tá jogando em casa aí Contra o Atlético Goianiense Que é o oitavo colocado aí Destaque aí pro Léo Pereira aí De 21 anos Com 24 gols E também do Churin, né? Com 19 gols aí Vamos que vamos Vamos tá jogando na Vila Belmiro aí Vamos escalar o time Eu vou dessa vez de preto e branco aí Pra tá jogando na Vila Belmiro Vou tá levando Deixa eu ver aqui Vou levar o Auro Vou levar o Auro aí Pra ser suplente Time que vai acampar Soteudo e Marcos Leonardo Juan Julio e Isa no selo Rodrigo Fernandes e Sandro de volante Felipe e Jonathan e Madison na lateral Balbaman e Nathan no gol João Paulo Beleza, beleza, beleza E partiu Começa o jogo pra Santos Atlético Goianiense aí na Vila Belmiro Pra cima deles, Santos Por enquanto 0x0 aí A gente tá Tamo Fazendo poucos gols, né? No jogo de hoje E fim de papo aí No primeiro tempo 0x0 Vamos aqui Tá fazendo aquelas alterações De lei, né? Tá colocando o Camacho No lugar do Rodrigo Fernandes Vou tá atirando aqui O Madison Que é o lateral aí Colocando o Lucas Pires E partiu o segundo tempo Pra cima deles, Santos Começa o segundo tempo aí Vamos que vamos Soteudo tomar cartão amarelo aí Vamos aí, Santos Baralhas faz 1x0 Pra cima do Santos aí Soteudo empata E fim de papo, galera Mais um empate aí Mais um empate aí, mano Em casa dessa vez O Santos empatou em 1x1 aí Gol de Soteudo e Baralhas Pro Atlético Goianiense Vamos ver como é que ficou aqui A rodada, né? Rodada de número 7 Vamos lá O Internacional perdeu pro Goiás Por 1x0 Cuiabá perde pro Atlético Paranaense Por 3x0 São Paulo perde pro Corinthians No clássico aí Curitiba e Ceará O Ceará vence por 3x2 O Bragantino perde pro América Mineiro O Santos fica no empate em casa Com o Atlético Goianiense O Palmeiras empata com o Havaí Também fica 1x1 Atlético Mineiro E Fortaleza O Atlético Mineiro vence por 1x0 Fluminense e Juventude Ficou no 1x1 Flamengo perdeu pro Botafogo Aí num clássico Carioca Carioca 2x0 E vamos ver como é que ficou a tabela aí Nesse último jogo Do vídeo aí Cuiabá mantém a liderança Com 16 pontos ganhos Seguida de Atlético Mineiro E Santos Em terceiro com 14 E Corinthians em quarto Com 14 pontos ganhos Mano Cuiabá aí Tá liderando o campeonato Aí mano Uma surpresa aí No campeonato brasileiro O Pedrinho segue na artilharia Com 6 gols Em 7 jogos O Davi Terans Com 6 gols Em 7 jogos E o Aleph Manga do Curitiba Com 6 gols Em 7 jogos Beleza 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 Vamos tá avançando aqui Próximos jogos aí Teremos É A continuação da fase de grupos Da Libertadores O campeonato brasileiro E Copa do Brasil Só no próximo vídeo Tá galera Só no próximo vídeo aí Primeiro jogo da gente aí Contra Chapecoense Esses vão ser os jogos aí Do vídeo aí Beleza 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 Eu vou tá salvando aqui Galera Muito obrigado pela participação de todos Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo Novas de consciência Passem no nosso canal Esse parceiro Link na discussão E tamo junto Valeu E fui Se inscreva no canal E aí Legenda por Sônia Ruberti